Finalmente, um jeito de colocar suportes no cura de forma bem rápida. Hum, será mesmo? Bora testar! Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Quem me conhece sabe que uma das coisas que ainda me prendem ao fatiador Simplify 3D é a facilidade na hora de colocar os suportes. Porém, esses dias eu estava vendo alguns vídeos e esse vídeo que está aqui no card do canal Chip me chamou muito a atenção. Ele estava mostrando uma maneira bem rápida e fácil de colocar suportes no cura e, por isso, eu também resolvi testar. Então, confere aí se você está inscrito aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre impressão 3D que pode te ajudar de alguma forma. E bora testar! Eu só quero pedir também para que você deixe o like se esse vídeo te ajudar para dar aquela força para o canal, para que eu continue trazendo mais vídeos assim para vocês, se você gosta desse tipo de assunto também, para dar aquela fortalecida. Eu estou com a tela do Simplify 3D aberto aqui, mas calma que eu só vou te mostrar ele como exemplo, porque toda a nossa configuração de hoje vai ser lá no cura. Eu quero te mostrar aqui no Simplify, que é uma facilidade que eu amo, é que se você vier aqui em ferramentas personalizar a estrutura de suporte, você pode adicionar novas estruturas de suporte manualmente. E eu faço sempre isso, em quase todos os modelos eu adiciono as estruturas manualmente. Claro que você pode gerar as estruturas automaticamente clicando neste botão, mas isso não funciona sempre. Por exemplo, no caso deste modelo específico, que é o capacete do Dr. Destino, aquele super-herói da DC, repara você que ele gerou os suportes para mim de forma completamente errada. Primeiro que nas regiões onde ele deveria ter gerado o suporte, que são essas regiões inferiores do capacete aqui, ele não me gerou o suporte. E na região central do capacete, que é essa região do meio aqui do capacete, onde ele não precisava ter gerado o suporte, ele gerou o suporte. E aí, se eu quisesse então imprimir essa peça no Simplify, o que eu deveria fazer? Eu deveria retirar então todos os suportes, clicar, posso reduzir um pouco aqui para dois, a resolução, vou clicar aqui em adicionar nova estrutura e aí eu tenho que clicar um por um aqui, para ir adicionando os suportes. Então isso, como você deve imaginar, dependendo do seu modelo, leva uma vida para ser feito. Demora demais para ser feito até você completar a volta toda do capacete e sem contar o tamanho da peça também, porque essa peça aqui está com um tamanho de 10 centímetros. Agora imagina se fosse um capacete em tamanho real ou alguma coisa nesse sentido. Então é isso, eu tenho que clicar um por um e ir adicionando os meus suportes ali. E se por acaso eu cliquei errado, eu tenho que vir aqui, clicar no botão remover suportes e clicar para remover. Então é assim que a gente costumava fazer ou costuma fazer no Simplify 3D. Agora vamos lá para o Cura. Beleza, eu já estou aqui no Cura com o mesmo modelo, o capacete do Dr. Destino. E se eu não fizesse nada, se eu fosse fazer a geração dos suportes completamente no padrão, conforme o Cura me sugere, então eu viria aqui, eu marcaria esta opção aqui e não ia alterar nenhuma das opções de suporte e ia mandar o Cura fatiar. Só para você ter uma ideia, olha só, eu vou aqui em pré-visualização e ele me gerou esta estrutura de suporte que é muito parecida com aquela que o Simplify gerou, com a diferença que o Cura conseguiu colocar os suportes aqui onde ele deveria, mas ele também colocou o suporte nessa região central, o qual eu não preciso. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre isso. Se você tem dúvida, quando precisa usar suporte, quando você pode fazer o objeto oco, eu já fiz vídeo sobre isso, deve estar aparecendo no card aí em cima, é só você clicar para assistir. Então, nesse caso, como a gente tem uma superfície que ela é ovalada, uma espécie de uma superfície oval aqui, você não precisa do uso do suporte. A impressão 3D, ela consegue ir sendo construída de maneira que você não precise dos suportes ali no meio. E tem um outro detalhe muito interessante aqui, que é a quantidade de horas que vai levar para imprimir. E olha só, 6 horas e 42 minutos, que a gente pode aproximar aí para 7 horas, porque a gente sabe que o Cura nunca, os fatiadores em geral, nunca dão a hora tão certinha ali. Sempre puxa um pouquinho mais para cima. Então, vamos aproximar aqui para 7 horas. Ou seja, um modelinho desse daqui, que tem apenas 10 centímetros de altura, veja bem, 10 centímetros de altura, numa resolução que está baixa, porque eu estou imprimindo em baixa qualidade, ia levar então 7 horas para ser impresso. É muita coisa, né? Mas, vamos contornar essa situação então, e eu vou desligar a geração do suporte aqui, e vou voltar para a minha abinha preparar, e vou clicar neste botãozinho chamado mercado. Não se preocupa, porque na primeira vez ele demora um pouco para carregar todas as opções que tem ali, tá? E normalmente ele carrega aqui essa tela. O que você vai fazer? Você vai descer, vai abaixar essa barrinha aqui, até você encontrar um plugin chamado Cylindric Custom Support, ou suporte cilíndrico customizado. E aí você vai clicar nele e vai pedir para instalar. Quando você fizer isso, depois que ele terminar de instalar, você pode clicar em concordar aqui, não tem problema. Quando você terminar de instalar, ele mesmo vai te dar uma mensagem aqui embaixo, dizendo que você precisa reiniciar o Cura para que o plugin seja instalado, e seja feita aí as alterações adequadas. Então você vai ter que sair do Cura e entrar novamente, é isso que eu vou fazer agora. Pronto, depois que eu fechei e abri o Cura novamente, vai aparecer, depois que eu selecionar o meu modelo, vai aparecer uma nova opção aqui embaixo, do lado esquerdo da tela. E essa opção aqui de suporte cilíndricos. Porém, você vai ver que quando você clicar nele, na verdade, vão ter aqui algumas outras opções. Aqui é o cilindro, o tubo, o cubo, esse aqui que eu não tenho tradução, eu não sei exatamente qual é a tradução dele, e o personalizado. Bom, basicamente, como é que ele vai funcionar? Você vai escolher uma das opções aqui, por exemplo, a gente pode pegar um cilindro, e aí, simplesmente selecionando aqui e dando um clique apenas no seu objeto, olha só, ele vai gerar o suporte. Ou seja, é muito parecido, se não for quase igual aí, enfim, idêntico ao que eu já mostrei anteriormente aí no Simplify 3D. E para remover, é ainda mais simples. Você apenas clica duas vezes e ele sobe. Ou seja, para adicionar, clicou uma vez, para remover, clica duas vezes, ele sobe. E você pode brincar com algumas dessas propriedades aqui. Por exemplo, o size é o tamanho da área de contato que o suporte vai ter ali com o seu objeto. Então, repara que se eu colocar uma área de 1, ele vai reduzir o tamanho aqui da área de contato com o meu objeto. Assim como, se eu colocar um valor de 5, ele vai aumentar a área de contato aí do suporte com o seu objeto. Certo? E nós temos essa questão do ângulo também, que dá uma influenciada. Se eu colocar o ângulo de 0 e colocar aqui 1 e der um clique, ele vai gerar ali um cilindro, desculpa, ele vai gerar um cilindro totalmente reto ali, sem nenhuma inclinação, ok? Agora, se eu colocar uma inclinação aqui um pouquinho maior, olha só, ele vai então gerar uma certa inclinação do suporte. Consequentemente, ele vai dar uma aumentada no tamanho da base do suporte. Então, se você se preocupa que a área de contato ali da mesa, do suporte com a mesa, seja muito pequena, então é legal você deixar uma área um pouco maior, só que você também não quer gastar muito suporte, então você faz a base um pouco maior, e aí ele vai subindo de maneira que ele vai afunilando ali até chegar no tamanho desejado, beleza? É praticamente isso e isso funciona com todas essas opções aqui, funciona com o tubo, o tubo tem algumas opções a mais, que é, por exemplo, essa região interna aqui, olha só, o tamanho do furo interior aqui. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui o tamanho de 10 e o tamanho aqui de 5, e vou mandar ele gerar novamente, olha só. Então, o que ele faz? Ele cria um furo ali, certo? Enfim, aí é só você ir brincando com essas propriedades, mas a grande questão aqui que eu queria mostrar, o que vai fazer ganhar tempo para você colocar os suportes de forma muito rápida, nem são essas opções aqui. Essas opções, elas são válidas para quando você quer customizar o suporte de maneira mais rápida, porque aquela outra forma de customizar suportes que eu já ensinei aqui no canal também, que deve estar aparecendo o vídeo aí no card para você, é um pouco mais lenta, um pouco mais engessada, essa forma aqui eu gostei mais porque ela é um pouco mais rápida. Então, o que você vai fazer? Olha só, lembra do tempo que eu perdi lá no Simplify para colocar os suportes um por um? Aqui você simplesmente, deixa eu colocar aqui o size em 2 e o ângulo em 1. E eu vou colocar aqui o personalizado. Olha só que legal! Eu vou vir aqui e eu vou dar um clique aonde eu quero que comece o meu suporte, então eu quero que ele comece aqui. Repara que eu cliquei e não aconteceu nada. Só que a hora que eu der o meu segundo clique, olha só, ele automaticamente preenche tudo aquilo com suporte para mim. Então, lógico que aqui é uma peça curva, então eu vou ter que fazer várias seções, porque ele sempre faz uma reta. Então, eu vou ter que fazer várias seções de retas para fazer essa curva, mas é muito mais rápido. Olha isso! É só dar dois cliques e pronto! Cliquei. Essa região de trás, eu já fiz ela inteira. Essa parte aqui ficou meio fora do prumo, mas eu arrumo depois. E aqui é a mesma coisa, clico, clico, pronto! Olha que rápido que é para fazer esses suportes aqui no Cura. Olha, confesso que agora estou meio abalado com essa questão do Simplify 3D. Sempre gostei muito de usar o Simplify 3D, mas agora confesso que eu dei uma abalada aqui, porque realmente essa forma de colocar suportes, ela é muito mais rápida e bem legal. Só que nem tudo são flores, né? A gente precisa ainda validar para ver se essa impressão vai sair legal mesmo, se a gente depois vai conseguir tirar o suporte com uma certa facilidade. Então, eu acho que agora, com tudo pronto aqui, colocado, a gente já pode fazer um teste, mas tem um detalhe muito interessante que eu esqueci de falar, que é o seguinte. Quando você está colocando esses suportes aqui, repara que mesmo sem a opção de gerar suporte estar marcada, você ainda assim consegue alterar todas as propriedades de suporte que tem aqui no Cura. Então, vamos supor, eu quero reduzir, por exemplo, eu não quero utilizar linhas, eu quero utilizar grade, você pode. Eu quero, sei lá, reduzir a porcentagem, você pode. Eu quero colocar um teto e um chão ali, você pode. É uma interface, né? Eles chamam de interface aqui no Cura. Então, você pode alterar todas as opções de suporte aqui, quando você começa a utilizar esse suporte cilíndrico. Então, isso é muito bacana. E mesmo sem você clicar aqui na aba de geração de suporte, você consegue, então, alterar todas essas propriedades. Tem um detalhe muito importante que eu também esqueci de falar, que eu vou mandar o Cura fatiar aqui para te mostrar. Você lembra que quando a gente estava usando o suporte do Cura no padrão, ele estava dando sete horas para imprimir esse objeto? Então, dá uma olhadinha aqui agora. Agora, 2 horas e 31 minutos, que a gente pode arredondar para 3. Vai chutando bem alto aí, vamos arredondar para 3. Ou seja, de 7 horas, caiu agora para 3 horas a minha impressão, né? E, é como eu falei, pode parecer que não vai imprimir da forma correta, pode parecer uma impressão impossível, pode parecer tudo. Então, a gente precisa testar. Não tem outra forma de validar isso. Então, é agora, é justamente o que eu vou fazer. Vou mandar esse objeto aí lá para a minha impressora para validar se essa impressão aí vai sair bacana. E antes de fazer essa impressão, eu quero te convidar para conhecer a empresa 3D Lab. Se você está procurando filamentos para impressão 3D de qualidade e com um ótimo custo-benefício, eu super indico a 3D Lab. Para quem quiser conhecer, eu estou deixando o link deles aí. E parece que esses suportes, realmente, funcionam muito bem, já que a impressão saiu muito boa, né? E uma outra coisa que eu gostei muito foi que eles são realmente muito fáceis de retirar. Eu só precisei puxar e os suportes já saíram inteiros. É claro que eu ainda preciso fazer mais alguns testes, né? Com peças mais complexas. Mas, realmente, parece que essa é uma excelente opção para se usar no Cura. Eu só não entendo como isso ainda é um plugin e não uma opção nativa do Cura. Mas, eu espero que isso mude em breve. Mas, me conta aí, você já conhecia essa opção de suporte no Cura? Você acha que ela vale a pena mesmo? Então, deixa um comentário aí para eu saber. E, como sempre, se esse vídeo te ajudou, então já deixa aquele like gostoso aí no vídeo, porque assim eu consigo continuar trazendo mais vídeos como esse que vão te ajudar, beleza? E, aqui do lado, tem alguns outros vídeos que vão te ajudar. Dá uma conferida. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Me segue por lá também que tá bem legal. E até o próximo episódio. Tchau!